Bom dia pessoal, meu nome é Leandro, eu sou um dos sócios da empresa MR Eventos e vou apresentar para vocês um pouco sobre o plano de promontas. A nossa empresa hoje é responsável por todos os eventos de adolescentes da Baixada Santista, Beach Colors, Fusion, Rock Show, Intercolegial, fora os eventos fora da Baixada, como fizemos em Joinville, Americana, Campinas. Todos os nossos eventos são regularizados, tem a hora da infância e juventude, não tem a venda nem consumo de bebida alcoólica. E se você está vendo esse vídeo é porque ou você manifestou interesse em ser promoter ou alguém chamou você. Para você entender nossa estrutura, hoje nós somos considerados a maior empresa de eventos teams do Brasil, em número de promoção e em número de receita. Esse título a gente tem há mais ou menos quatro anos, então basta você comparar as matinês que tem pelo Brasil e você verá que nós somos o líder de mercado. Então acho que você tem que se sentir privilegiado, você está podendo entrar numa equipe que é a maior do Brasil, pelo que indicam pesquisas e se não for realmente, se tiver uma matinê que a gente não saiba e desconheça, algum grupo no Nordeste, o Norte de matinês, nós temos uma das maiores no Brasil. Como que funciona os nossos eventos? Nós trabalhamos com venda de ingressos, o que significa que nós temos uma equipe de promoção. Atualmente nós temos 110 promoters. São 110 adolescentes na Baixada Santista espalhados pelas diversas cidades. O que o promoter faz? O promoter vende ingressos, o promoter divulga, ele promove a festa. Então, ele põe a capa do evento no Facebook, ele divulga na rede social. Então quando eu falo divulgar na rede social, não é botar no evento convites comigo. Não, vocês vão ser treinados para a nossa equipe de marketing digital, comandada pelo João Vitor, as formas de se abordar, as formas de você conseguir cliente. Ah, mas que benefício teria sendo um promoter? O que eu ganho sendo um promoter? Qual é a vantagem que eu tenho? Não é mais se eu comprar meu ingresso para entrar? Primeira grande vantagem, você entra de graça. Então você já tem a sua economia do seu ingresso. Você entra de graça e entra no camarote. Então, você tem acesso ao camarote dos eventos da MR Eventos. Você também tem acesso ao camarote de promoters, onde vai ter salgadinha, vai ter refrigerante, vai ter energético, tudo livre para você. Essa é uma das maiores mudanças que a nossa empresa fez para 2016, ok? É os treinamentos de vídeo que vocês vão ter mensais e a valorização do promoter. Até o ano passado, nós vendíamos foto com os artistas. Então, por exemplo, vai ter o show do Costa Gold. Eu quero tirar foto com o artista. Você paga? Hoje não. Hoje só pode tirar foto com o artista quem for promoter. Então, se você for no promoter, você bateu a sua meta, você tira foto com o artista, ok? Fora isso, nós temos a bonificação financeira, o que nós chamamos de ajuda de custo. Lembrando que o promoter não é um trabalho, é um hobby. Você compra, você está basicamente tendo descontos e convites, o que seria a sua comissão, né? Não é uma comissão porque não é uma venda. Vou dar um exemplo para vocês. A cada venda que vocês fazem, vocês ganham um ponto. Então, se você é um promoter inicial, você é um promoter nível 1, tá? O promoter nível 1, ele ganha um ponto para o convite vendido. A cada 10 pontos, o promoter ganha uma cortesia para vender. Então, por exemplo, show do Costa Gold. Você me deu 10 ingressos, você vai ganhar uma cortesia para você vender na porta, ou para amigo, ou para dar para alguém. Essa cortesia, você pode ganhar até 50 reais, 60 reais por ela. É indiferente. É indiférico. O que você vender, se você quiser vender por 20 reais, você ganha. Mas essa seria a sua comissão, a sua ajuda de custo. Existem eventos e eventos. Tem eventos que, ah, batu 50 ingressos, ganha fora as cortesias, você ganha 5 reais para o convite. Então, vendeu 50 ingressos, você vai ganhar 250 reais em dinheiro. E mais as cortesias. Mais 5 cortesias, que se você vender por 50 reais, você vai ganhar mais 250 reais. Você vai ganhar 500 reais na festa. Só que o legal é quando a gente fala de nível 2. Nível 2, se você bater um número X por evento, tem um número X. 40 pontos. A gente não estipula ainda para 2016, tá? Mas assim que você virar promoter nível 2, você tem a possibilidade de ter ajudantes. Então, vamos supor que você é esse aqui, ó. Tá? Você é esse promoter aqui. Você pode ter até 3 ajudantes. 3 pessoas que você vai indicar que vão vender ingressos para você e para você. Esses ajudantes serão que nem promotas. Eles ganharão ponto por venda. Então, por exemplo, esse cara aqui vendeu 10 convites, ele vai ganhar 10 pontos. Esse aqui vendeu 10, vai ganhar 10 pontos. Esse aqui vendeu 10, vai ganhar 10 pontos. A grande destacada é eles ganharem os pontos das vendas deles e você vai ganhar o que eles venderam. Então, você vai ganhar esses 10 pontos, esses 10 pontos, esses 10 pontos. Então, você vai ganhar 30 pontos mais do que você vender. Então, se você vender 20 ingressos, você ganhou mais 20 pontos. E aí, maventando, nível 3, promoter nível 3, pode ter 6 ajudantes. Nível 4, pode ter 10 e nível 5, pode ter 20 ajudantes. Vai chegar uma hora na empresa que você vai poder ter 20 ajudantes. Você vai virar um gerente de equipe que vai ter 20 ajudantes. Você vai ganhar dinheiro, praticamente, você nem precisa vender ingresso. É o que a gente chama de plano de crescimento. Importante falar, nós... Todos os convites que vocês adquirirem, vocês são responsáveis por esses convites. Se vocês perderem, vocês têm que pagar do bolso de vocês. Se vocês são responsáveis por os convites, se forem roubados, somente mediante apresentação de boletim de ocorrência para isentar o não pagamento do convite. A grande destacada está em março, onde vai ser feita um novo projeto. Então, uma das nossas marcas, que é a Fusil, sai de linha. Nós entendemos que a Fusil está indo muito, muito, muito pessoal maloqueiro. A idade está muito apriançada ainda. Então, a partir de março, nós iremos fazer uma festa nova, uma marca nova, que vai ser feita na Capital Disco. Ok? Onde vai ser o mesmo horário do show da noite. Das 9 às 2 da manhã. É uma balada normal, vai tocar eletrônico, vai tocar funk, vai tocar o rap. Só que a vertente principal é o eletrônico. Então, vai tocar muito eletrônico. Como atrações de grande peso. Como Chapeleiro, como Ripoll, que tocou na Timorland, como Pagani, que tocou na Timorland, como Felguk, como Alok, Vintage Creature. Cada festa será uma atração dessa. Então, e a promoção vai ser eletizada. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque você passou por um critério novo de seleção. Antigamente era, quem quer ser promotor, a gente punha. Começou a vir muita gente desejada. Começou a vir muito maloqueiro que ia só para roubar. Nós estamos ponhando apenas colégios selecionados para, em março, ter uma festa eletizada. Então, você que está vendo esse vídeo, você está sendo convocado para um novo projeto de março. Ok? Porém, você será treinado nos dois shows que antecederão. Então, nós teremos Costa Gold e Strike, e Cone Crew e Projota em fevereiro. Caso esse vídeo tenha passado, nós estamos passando seis meses e a equipe ainda usa esse vídeo, fica, então, estipulado. A equipe da vocês são do projeto novo de março, podendo ser usado em alguns outros shows. Ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra dúvida que costumam perguntar para mim. O pai e a mãe têm que estar cientes da que vocês trabalham, vocês são menores de idade, que vocês fazem parte da equipe de promoção. Ok? Promoter também, com esses pontos, depois eu irei explicar em um outro vídeo explicativo, existe o programa de fidelidade. Vocês podem trocar por viagem, por roupihari, mensalmente vai ter pizzaria para promoter, vai ter boliche para promoter, a gente faz ações, tenta motivar. Então, entenda como uma grande família. Vocês são uma família de 110 adolescentes, que serão amigos, que sairão juntos, e cada vez eu quero que vocês cresçam na empresa para ganhar. Eu tenho alguns exemplos que eu quero dar para vocês, já que é um treinamento, então, por mais que seja longo, eu quero passar para vocês. Eu tenho exemplos de ex-promoters meus, que são sócios meus hoje. Eu tenho ex-promoter meu, que hoje é meu sócio. Eu tenho ex-promoter meu, que hoje é meu gerente. Eu tenho ex-promoter meu, que hoje trabalha fixo no escritório. Nós temos três escritórios no Brasil. Então, você está entrando na base da empresa, que é o promoter. Mas você pode crescer. Então, realmente, nós somos uma empresa hoje, graças a Deus a gente fatura bem, a gente tem bastante eventos no Brasil, e a gente cada vez mais tem mais funcionários. E nós demos prioridade para quem? A prioridade é para quem começa com a gente, para quem a gente cria. Nós somos totalmente contra drogas, ok? Então, se o promoter é pego, utilizando entorpecente dentro do evento, ele está expulso e o responsável é informado. O que você faz de ir fora do evento para a rua, você não prejudicando a nossa equipe, a nossa equipe eu entendo como uma família de amigos. Então, você não poluindo a nossa equipe, a vida é sua, se tem pai, se tem mãe, eles que orientem vocês, ok? Também é importante falar que não é um trabalho, é um hobby, ok? Só virar trabalho se você vier trabalhar dentro do escritório. Nós não obrigamos vocês a venderem nada, trabalhamos com meta. Vende X, entra de graça. Vende 10, ganha modificação, ajuda em custo. Você não tem uma obrigação de vender, não tem vínculo empregatício nenhum, ok? Também informamos aos pais, se tiver algum pai vendo esse vídeo, a prioridade sempre é a escola. Se o pai falar, não quero mais meu filho, acatamos, ok? Não quero que meu filho entre, não entrará mais. O pai é o responsável legal por vocês. Então, não queremos que nada disso afete colégio, que afete sua vida social, que afete sua vida esportiva, seus esportes, ok? Isso aqui é apenas uma forma de ajudar o mecanismo da matinê e dos eventos para o adolescente. Então, o que a nossa empresa faz é uma coisa muito benéfica. Nós estamos proporcionando entretenimento sem álcool e sem drogas para os adolescentes, ok? E com essa forma de divulgação, a gente consegue expandir isso para toda a baixa da satisa. Pessoal, esse é o primeiro vídeo. É o vídeo que vocês que estão tendo esse nosso primeiro contato comigo e com a resta da equipe que vamos ter. Irão ter outros vídeos de treinamento de marketing digital, de selectial, de acerto de convite que vocês acompanharão no grupo dia após dia, ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, meu nome é Leandro Trindade Ruiz. Me acionem no Facebook, mandem inbox ou me chamem no WhatsApp. Obrigado, pessoal. Obrigado.